A diretora de nutrição da Fundação Municipal de Saúde, a Carla Fabiana Gouveia, veio conversar conosco sobre justamente a profissão nutricionista, já que hoje comemora-se o decidir no Brasil. Fabiana, obrigado pela presença em nosso programa. Nutricionista, hoje o campus tem duas faculdades que estão cursando essa profissão aqui em nosso município. A demanda é grande para o nutricionista? As pessoas estão se preocupando em manter uma alimentação saudável ou não? A alimentação rápida é ainda a desejável. Bom dia. O campus ainda conta apenas com uma faculdade de nutrição. Uma faculdade? Uma faculdade e uma aqui em Itaperuna. A gente só tem dois cursos de nutrição. A demanda é muito grande no campo de nutrição porque é muito amplo a atividade nutricionista. Onde o nutricionista pode trabalhar para os vários segmentos que tem? Nós somos um profissional da área de saúde, mas estamos capacitados a trabalhar em área de saúde coletiva, programas públicos na área de saúde, alimentação coletiva, clínica, spa, hotéis, terapia nutricional, na educação, em docência. A gente tem hoje, a nutricionista atuando muito em marketing nutricional, para fazer a promoção de saúde, do bem-estar dos indivíduos. A atividade é muito ampla. A profissão existe desde 67, mas só em 91 que a gente teve as nossas funções privativas homologadas, né? Então, a gente está caminhando a passo lento, mas é uma profissão de muito orgulho. E o que é se... Você vai continuar dentro da parte da profissão? Não, porque, na verdade, a dúvida que muita gente tem é, o que é se alimentar bem? O que é estar nutrido, vamos dizer assim? É voltar ao tempo, né? Nós precisamos retornar ao passado, às origens, né? Voltar a se alimentar como se alimentavam os nossos avós, né? Hoje, com o marketing dentro do comércio de alimentos, a gente passou a procurar por alimentos rápidos, né? Os fast foods e acabamos tornando um país de obesos em vez de um país de nutrição. Isso numa camada, né? Na classe A, né? Porque a gente ainda tem desnutrição, a gente ainda tem a parte de segurança alimentar que cuida dessa área, mas se alimentar bem é voltar às nossas origens. É voltar a comer o arroz e feijão, é voltar a comer legumes, hortaliças, frutas, sem nenhum segredo. Uma alimentação normal, básica. Isso é uma alimentação saudável. Mas as pessoas, por exemplo, que vão no nutricionista, elas têm essas certas dificuldades justamente pelo dia a dia corrido. O que fazer? Mesclar? O que não dá só para comer é o saudável. É muito bom, mas não dá só para comer isso. É, a gente costuma brincar que comer é igual escovar os dentes, né? A gente tem que criar o hábito de se alimentar corretamente, né? A gente tem que criar o hábito de levantar um pouquinho mais cedo para tentar fazer um desjejum, café da manhã melhor, correto. De três em três horas estar se alimentando, comendo uma fruta. E quando a gente fala em alimentação nesse período, não é só o almoço e o jantar, né? São os intervalos que a gente precisa fazer. E é tão simples a gente levar uma maçã dentro da bolsa, uma barrinha de cereal, levar uma banana, parar em algum lugar tomar um suco, levar uma caixinha de suco. Isso é tão natural, é só criar o hábito de se alimentar corretamente. O correto é se alimentar amanhã, tarde e noite? Correto, a gente tem uma alimentação de três em três horas. É. Às sete, às dez, meio-dia, três, seis, nove. E a gente garante que, dessa forma, com o alimento correto, porque a gente trabalha com qualidade, quantidade e variedade. A gente trabalha nesses três itens. E a gente garante que, dessa forma, a gente consegue manter um quadro de saúde estável. O interessante, dentro do assunto da área do nutricionista, é, acredito que muitas pessoas cheguem para a senhora e para os demais da profissão, com, já desistido de várias situações que passaram, regime da água, regime da lua, regime disso. E aí tem que desmistificar tudo isso para poder seguir algo que é profissional e correto, né? É, porque as pessoas procuram, na verdade, os milagres, né? E eles não existem, né? Então, a gente volta a dizer, se alimentar como nossos avós, lembrar como eles se alimentavam, né? Como que era essa alimentação. Se a gente conseguir se remeter a esses tempos antigos, a gente vai conseguir fazer isso com mais naturalidade. Não existem produtos, alimentos milagrosos, né? E como a gente já mesmo diz, o alimento pode ser o teu veneno ou pode ser o teu remédio, né? Então, depende de como você utiliza, na quantidade que você utiliza. Carla, e a água é fundamental de importância? É água fundamental de importância. O que fazer para você criar o hábito no paciente ou no cidadão que teste de tomar água? É, a gente tem hoje determinado, né? Que é o mínimo dois litros de água por dia, né? Então, a gente tem que criar o hábito e não podemos sentir sede. Sede já é um sintoma de uma desidratação. Então, não espere para sentir sede. Beba água. Crie também o hábito de tomar água. Carregar a garrafinha dentro do carro, no trabalho, dentro da bolsa. Afinal, nosso corpo, 70% dele é composto de água, né? Então, a gente tem que estar mantendo essa hidratação constante. Esse trabalho de ser nutricionista deve ter alguma junção com o ser psicólogo, porque trabalha em cima contra muita coisa. Você vai sentar de frente a uma televisão, vão ver anúncios maravilhosos, fast foods, vão ver situações que tendem a caminhar você para o lado errado. Trabalhar isso também psicologicamente não deve ser tão fácil, né? Fazendo até uma homenagem ao dia do psicólogo, que também foi essa semana, né? A gente tenta trabalhar, o ideal é trabalhar em equipe, né? Porque nós temos a técnica dietética e o psicólogo tem que trabalhar em conjunto com a gente, no sentido de motivar o paciente, né? Uma alimentação correta, a trabalhar o aspecto da obesidade, porque ela está muito ligada ao psicológico. E a gente, com um jeitinho e dentro do contexto particular de cada um, né? A gente tenta motivar também esse paciente, né? Esse cliente, né? Agora, o nutricionista não está só voltado, único e exclusivamente, para a área de ver, não, vamos alimentar somente saudável. Você tem recuperação de pacientes, você tem várias situações, né? É um fator que eu gostaria muito de comentar, porque quando se fala em nutrição, está muito ligada à área clínica, né? Está muito ligada ao emagrecer, engordar, ao colesterol. E a nutrição é muito maior do que tudo isso, né? Então, a gente tem hoje, trabalhando em alimentação coletiva, dentro de unidades de alimentação, nutricionistas de produção, que são aquelas nutricionistas que ficam dia a dia junto com o cozinheiro, ensinando qual a técnica correta. Porque a alimentação, ela vai desde o preparo desse alimento, né? Até o consumo final pelo indivíduo. Então, é muito mais amplo do que a área clínica, tá? Hoje eu faço coordenação, quer dizer, eu não trabalho com o paciente dentro da fundação, eu trabalho com supervisão, planejamento e coordenação. Então, a gente fica ligando a nutricionista, a profissão de nutrição, somente a área clínica, mas é muito mais amplo do que isso. Carla, obrigado pela presença, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo trabalho, Valdecentro. Agradeço, obrigado a vocês. Começamos com a coordenadora de nutrição da Fundação Municipal de Saúde, a Carla Fabiana Gouveia, que veio conversar conosco sobre nutrição, falar sobre também o trabalho de nutricionista, já que hoje é o dia de nutricionista aqui no nosso país. São 8 horas e 18 minutos. Eu chamo o intervalo comercial, o Valto já não sai daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento, distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espacio, consulte nossas promoções. 2728-0746, lugar de beleza saudável. Na Banca do Coliseu, você tem as melhores opções. Revistas, jornais, cartão telefônico de todas as operadoras. E mais, ingressos dos melhores shows da região. A Banca do Coliseu fica na Praça São Salvador, em frente ao Ninho das Águias. Banca do Coliseu, a sua melhor opção. Direção de Coliseu. A Banca do Coliseu, a sua melhor opção. A gente está remando lá no meio do Rio, que deram alguma freta. O Rema é muito importante para mim. Estar aqui com os meus amigos, praticando esporte. Faça a sua doação para o projeto Rema Campos. Invista você no futuro da sua cidade. Pratique ecologia. Pedale mais. Na Hard Bike, na Avenida Pelinca 19, você encontra bicicletas, aparelhos fitness, peças, acessórios e artigos esportivos. E para a manutenção de sua bike ou aparelhos fitness, ligue Telebike Service. 2733-0180. Hard Bike, Avenida Pelinca 19. Pratique exercício. Pedale mais bike.